Se esse vídeo chegou até você, por favor não pule. Eu orei pra que Deus entregasse esse vídeo pras pessoas certas, então se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer falar no seu coração. E eu fiz um pequeno texto sobre não desistir pra gente não ter medo, pra você não ter medo, sabe? Porque o que Deus tem pra fazer na sua vida é muito grande, pra você não desistir do seu chamado, porque é muito lindo. Então eu espero que vocês gostem. Agora eu vou ler o texto aqui pra vocês, tá bom? Não tenha medo. Sim, não tenha medo. Jesus diz hoje pra você, como que falou pra Josué há anos atrás, não tenha medo, não desanime, pois as tentações vão vir, o medo, o desânimo, a dúvida, mas nada se compara com a graça e o amor que Deus tem pela gente. A misericórdia dele é perfeita, ele tem algo lindo para a sua vida. Ele te ama, ele tem um chamado para você, por isso não desiste, você tem um futuro lindo te esperando lá na frente, um futuro promissor, um futuro sonhado por Deus para você. Algo grande e belíssimo, algo que vai impactar nações e nações, algo simplesmente lindo. Então, por isso continue apenas o adorando, adorando a Deus. Quando temos Jesus no nosso lado, nada é impossível de acontecer, pois você tem um Deus que é misericordioso, respeitador, guerreiro, forte, corajoso, esplendor, conselheiro, amigo, amoroso, o melhor. Pois quando nós passamos a entregar 100% o nosso coração a Deus, ele cuida, ele zela, ficamos mais íntimos dele e ele da gente. Isso é um pouco do pedacinho do amor de Deus por nós e um conselho que eu te dou. Vá mais a fundo, pois tem um chamado lindo te esperando. Assinado, Jesus. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. O seu Deus, ele é dono e ele habita nos céus e na terra. Ele não vai te desapontar. Ele te ama muito, sabe? E o amor dele por você é tão grande que chega a ser incondicionalmente, que significa que não tem fim o amor dele por você. E ele me ama e ele te ama também. O amor dele é grande, como que eu disse. Não tem fim o amor dele por mim e por você, sabe? Então, não desiste de Jesus, porque ele faz de tudo para te ver feliz. Então, não desiste do chamado. Não caia na tentação, por mais que seja difícil demais. Porém, o futuro que está te esperando é lindo demais para você desistir agora. Então, deixa Deus te usar cada vez mais. Então, faz mais a fundo, porque Deus quer falar ainda mais com você e te usar mais.